As raízes da educação são amargas, mas a fruta é doce. Aristóteles. Essa citação de Aristóteles é uma reflexão profunda sobre a natureza da educação e suas consequências para os indivíduos e para a sociedade. Ela destaca o fato de que a educação pode ser um processo difícil e desafiador, mas que os resultados desse processo são extremamente valiosos e saborosos. As raízes da educação podem ser amargas, pois exigem esforço, dedicação e disciplina. Aprender novos conceitos, desenvolver habilidades e adquirir conhecimento muitas vezes envolve frustração e obstáculos. No entanto, essas dificuldades podem ser superadas com perseverança e determinação. O resultado da educação é a fruta doce, que representa os benefícios da aprendizagem. Através da educação, as pessoas podem expandir seus horizontes, melhorar suas habilidades e alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. Além disso, a educação é essencial para o desenvolvimento de uma sociedade justa, igualitária e democrática. Aristóteles, um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga, acreditava que a educação era um processo fundamental para a formação de indivíduos virtuosos e cidadãos responsáveis. Para ele, a educação deveria ser baseada na razão, no diálogo e na reflexão crítica. Hoje, a educação é um direito fundamental de todos os indivíduos e é vista como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento pessoal e social. As escolas, universidades e outras instituições educacionais desempenham um papel crucial na formação de indivíduos capazes de contribuir para o bem-estar da sociedade. No entanto, a educação enfrenta desafios significativos, como a falta de recursos, a desigualdade de acesso e a falta de qualidade em muitos sistemas educacionais. É importante que a sociedade trabalhe em conjunto para superar esses desafios e garantir que a educação continue a ser um processo valioso e saboroso para todos. Em resumo, as palavras de Aristóteles sobre a natureza da educação continuam a ser relevantes hoje. Embora as raízes da educação possam ser amargas, os benefícios de longo prazo da aprendizagem são inestimáveis. A educação é uma ferramenta vital para o desenvolvimento pessoal e social e deve ser valorizada e promovida em todas as comunidades.